No vídeo de hoje eu chamei um pro player, um streamer, um youtuber e um CLT E coloquei eles em um desafio valendo 100 reais que consiste em um training pack com 13 chutes Começando com um chute simples que 99% dos players acertam E conforme for passando a sua dificuldade também vai ser elevada Até chegar ao último chute que apenas 0,0003% dos players conseguem E caso você queira fazer esse teste aí pra ver como tá suas habilidades em chute O código do training pack vai tá aí na descrição, fechou? E claro não esqueçam de me apoiar na lojinha, isso ajuda demais a manter esse canal aqui Então conto com o apoio de vocês No mais é isso, fiquem com o vídeo Se liga nesse jogo insano pra celular com gráficos ultra realista e super leve Que eu tenho certeza aí que vai rodar no seu celularzinho Eu apresento pra vocês One State Um jogo focado no roleplay onde você pode escolher a sua profissão, ter o seu próprio negócio e até mesmo ir pro mundo do crime A nova atualização Hora da Bandidade do One State já está disponível Nela você pode criar sua própria gangue e disputar com outras pelo título organização mais conformidável da cidade Pra mostrar que você é o mais brabo do roleplay O link vai tá aí na descrição pra você aproveitar e se juntar ao mundo do One State Eu espero vocês lá Pimpolho, seguinte pai, começou? Mano, peraí, pausa aí, pausa aí, calma, deixa eu te explicar Mano, você vai ter três vidas e dois minutos pra fazer cada chute Conforme ir passando o chute vai ficar mais difícil, entendeu? Tá bom, tá bom Mas peraí, esse aqui é de chute, não é de defesa, que nem é do Jean Não, não, não é igual aquele lixo lá não Esse daí eu tenho certeza que você vai acertar, então pode começar Tá bom, tá bom Esse daí não precisa nem contar Meu Deus Toma, peraí, pausa Como é que faz isso aqui, cara? Opa Nossa, mano, você fez o jeito mais difícil possível, entendeu? Bora lá então, Jean Mano, tá com o treino aí na mão? Tá aqui, pai Podemos então, é só dar play? Mano, então pode dar play Lembrando, você tem dois minutos pra fazer cada jogada Pode começar Mano, 90% dos players acertam esse chute Então eu tenho certeza que você vai acertar de primeira Ah, esse aqui é só Saber que você não erra Não, essa daí é tranquilinho Só entrar na primeira Bora, Cris, mano Seguinte, treinozão aí Você tem dois minutinhos pra fazer cada jogada, tá? Ah, tá, tá, tô entendendo Isso, o cara é esperto Tem gente que travou aí Ó, seguinte, vamos lá, lutizão Mano, você já viu aí que você tem dois minutinhos pra fazer cada chute Ó, esse aí, 90% dos players acertam, mano Calma, é que eu posso... É que tu pode esperar a batida Ó, esse aí é o mais tranquilinho 90% acerta Ali você errou porque você tava testando Porque eu tô ligado Esse aí eu acho que tu vai se dar bem Vai lá Tá bom, vamos ver Vamos ver Ah, esse aí... Nossa, se tu é esse chute Ô, mas de chute eu sou muito ruim, cara, juro Ó, fez esse aí O próximo Agora você tem dois minutos Mano, 78% Nossa, gia Ó, 78% dos players acertam esse aí Ah, acertei, tô no 78% Ó, você errou ali A primeira, mas tudo bem Acontece Pode ir lá, Chará 78% acerta Esse daí eu quero ver Esse daí você pode... Isso é muito calmo, mano Olha Não, foi boa, foi boa Mano, tô fome Não, tá certo Tem que jogar na calminha Ó, lembrando que você tem dois minutos pra fazer cada um, tá ligado? Tá Tem dois minutos, tá suave Mano, mas esse teu double tap não vai, véi Oi Boa, nice Esse daí 60% acerta Pode ir que cê, mano, cê vai sentir o bagulho Cara, quase Ah, o louco não pegou, o louco Não, foi quase Nossa, pinpou Ó Ó Calma Caralho Ah, beleza É dois minutos, pai É, ó Olha lá Ai Ai, tá aí, tá aí Mano, cê é muito bom em chute, véi Cê dá um chute aqui Ai, que que é isso? Esse aí, mano, 60% acertam, tá? Esse aí é difícil Vou fazer hit bugado aqui, ó Cê já viu hit bugado desse aqui? Não, tchau, véi Para de reset, mano, bota o reset shot aí Ó, tá vendo? Cê sabe qual hit que eu quero dar Vai dar dois minutos Não, qualquer coisa do try hard aqui, ó Calma Quase Cê tem três vidas, tá? Cê pode errar três chutes Sério? Ah, suave, pô Viado Ah, vou fazer, vou fazer o básico aqui Vou fazer o básico aqui Só dominar Relaxa, vou fazer o básico aqui e pronto Calma, mano, sem feitar muito Ai, tá de boa Não, não, tá tranquilo Pode, pode dar, pai Sei que, mano Ah, tá, entendi Não, esse aí cê pegou, né? Cê entendeu o bagulho Pera, não entendi não Não, cê pode fazer assim Não, eu confio, pai Mano, cê pode sentar e jogar Aí, ó, isso mesmo, dominar Ai, mas aí Aí, tá em casa, pai Não, não erra domínio, não, cê é louco Não, boa, jogou muito, jogou muito Agora o próximo chute já é 60% do espelho acerta Esse aí é dificinho Ó, já foi 30 segundos, mano Ó Nossa, aí é tua, pai Boa Se prepara, pode dar ali, pai Tá bom Vamo ver No golzinho de trás Ué Cê entendeu, cê entendeu? Não entendi não É isso aí, cê tá ligado Não, entendi, entendi Eu tava tentando fazer outro bagulho Não, é só dominar e ir pro gol Coisa que cê nunca vai errar, tá ligado? Vai até mandar um breeze aí, ó Não vou, não vou, não Já ia errar Nossa Mano, próximo chute 45 acerto, mano 45%, já é mais difícil Isso Ó, e conforme vai passando Cê percebeu que tá ficando mais difícil, né? É É É Esse aqui é mais difícil que o outro, realmente É que o outro cê ficou inventando moda, né? Mas tudo bem Nossa Ah, fui tentar inventar moda nesse aqui também Ah, não, não vou fazer graça não Vixe Pensei fazer um must lá, falei Ah Se eu não vou comentar nada Quero que só Ah, vai vir uma pancada no meu Tô certeza Vixe Cê é louco Falei, cê tem um parceiro na cola Ah, tá Ó Ah, mas aqui é fácil pra mim Vixe Ai, achei que cê errava, hein? Não, foi boa, foi boa Não, essa daí foi bonita, dominou bem É Achei que cê ia cair, velho É Tu acha que é o seu parceiro que tropica, mas não cai, parceiro? Ó, vamos lá Nossa Essa daí, mano 45% dos players acertam Essa daí já é mais difícil Ah, é do outro lado, né? Agora é do outro lado Não, foi nice, tá nice Ok Isso, paizão Nice Boa demais Não, ainda tá suave 30% acerto Esse daí pode dar Ué, mas volta aí direto no gol? Ué Não, mas aí cê tem que começar pra cê ver Pode dar, já começou Deixa eu ver, deixa eu ver Ué Ué, 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 ué Ó lá, ó lá Entendeu? Mãe Ó, essa daí não é tão difícil não, velho Aí, ó, esse igual aço, então, ó Ai, tentei fazer graça Peraí, peraí Vou tentar mais uma vez Mais uma vez só Só mais uma vez Quero ver, então Nossa Ah, foi Não, ele vai Calma, ele vai Não, pôo de bauru Tá Tá Nossa, só isso Que isso? Cara Isso Ai Nossa, foi boa Mano, por que cê faz esse mapa com pilar, velho? Aham, dominou Olha Fazer graça ainda pra você Quer sem olhar? Não, cê não vai dar um double Sem olhar Que isso? Isso aqui é por amarra, velho Trinta por cento dos players acertam Vamos ver como é que cê vai fazer esse daí Ah Hum Entendeu? Entendeu? Não Pô, ele não é difícil, tá ligado? Ele tem mais o... Ó, c... Ó Mentira Ah, feio É a gente fazer mapa Não, brisezinho Quero um brise Olha Ih Aí, tá em casa, pô Nossa, mano Achei que ia pingar Mas foi boa É, eu também achei Mano, quinto chute Trinta por cento dos players acerta Ah, esse daí, mano Parece difícil, mas não é Não, fica tranquilo Tem tempo ainda Ó, bom hit Tá Nice, boa, boa, boa Esse daí, mano Esse daí tem um segredinho Hum Vinte por cento dos players acerto Aí é contigo, mano Tá bom, tá bom Pode ir, velho Pode ir Mano, esse aí Caraca, mano Esse daí eu dei dica pra uma galera Mas eu acho que cê não vai precisar de dica Confuso que cê Ah, é Não, cê é bom, cê é bom Meu Deus Relaxa, tem tempo, pá Cê tem um minuto, mano Opa Foi Opa Dominou Aham Virou com calma Tá lá Boa, boa Mano, vinte por cento Vinte por cento agora Bora Que que é isso, que que é isso aqui Não, cê descobre Descobre Que que é isso Hum Que que é isso Esse aí é chatinho, velho Nossa Esse daí cê vai sofrer, mano Aqui cê tá jogando do lado Não, na bica Ele sabe no Ah, aqui na frente, aqui Isso Ai Ah, dica de ouro, hein, parceiro Se não é o sa... Vixe, calma aí Dica de ouro Então, esse chute aí é diferenciado, mano Mas, conhecendo a sua gameplay Cê vai matar na hora Ó, vinte por cento acerta Pode dar ali, mano Dois minutinho Eita Ah, tá Ah, tava só... Ah, caralho Que isso, viado Hum, mano Sei lá, não tô entendendo isso aqui Ó, vou te dar uma dica Joga no cantinho ali, tá ligado? Na full direita Bem no pilar Joga bem no pilar Essa dica é de ouro É, bem no pilar Bem no pilar Relaxa, cê tem 40 segundos Cê dá pra cabeça Essa p... Não dá pra fazer nada Não esqueçam, já Cê joga lá mais pra frente Na direção que ela tá indo Ó, dica de ouro Aí, aí mesmo Perfeito Mais pra direitinha Ó, cê tem 30 segundos 30 segundos, Cris Ô Ô Domina Mano, 10 segundos Consegui Mano Não, faltava 20 segundos Na verdade Eu queria botar pressão Não, mas cabe que domínio não é O domínio não é Nossa, não Caralho Parceiro não Agora começa a ficar um pouco difícil É, esse daí, mano Esse daí cê vai ter que descobrir, tá ligado? Ó, quanto mais do cantinho cê jogar Melhor vai ser, tá ligado? Que ela dá um bal, assim Aí Perfeito Calma Calma Calma, que tô indo do lado Boa, boa 15% acertam Só que ele não é tão difícil Tipo, não sei Vai aí que cê vai entender o bagulho Ele é um pouco diferenciado Ué Ué Cê vai entender, Xará Ah, cara Cara, é que cê tá indo meio no ódio, né, véi? Aham Nossa Ô Caralho Ô Opa Não, não, cê sacou Cê, mano, cê é um cara que pega rápido os bagulho, véi Sim, sim Eu pego muito bem Eu acho que pra ti talvez seja mais fácil essa, mano Que isso Moça Uxi Que isso A ideia é fazer pinch? Caramba, não Ó Aí, ó Boa, boa Suave, véi Ó, essa daí, mano É diferenciada Ó, mas só 15% dos players acertam Pode dar, mano Eu quero que cê conheça aí a... Tá ligado? Pode ir, mano Vai até a bola aí Vamos ver como é que cê se sai Olha Uau Cê errou, cê bateu, deu um... Ah, sei lá Peraí, esse aqui é mais fácil do outro É que ela tem um segredinho Eu acho que cê não entendeu ainda muito bem como é que funciona, tá ligado? Tenta, tenta dar só aquela, tá ligado? Aquela lambidinha Pim de levezinho Não, mas não dá Esse aqui, esse aqui é impossible, pô Mano, não é Tô te falando, velho Falta, sei lá quantos são, 30 Ah, eu não entendo Tá ligado, mano De levinho Que isso? Caralho Última, foda-se Vai, última de consolo Ah, não, ó Relaxa, cê perdeu uma vida Mas, mano, cê ainda tem duas vidas Fica tranquilo E agora vai começar a ficar complicado 15% dos players acertam Ai, nossa Caralho Ô, cê fez de um jeito indiferenciado, mano Esse daí tem um macetinho 10% acerto Cê, mano Vixe, mano, esse daí cê vai tomar um couro Esse daí eu acho que cê vai Ah, eu acho que entendi, entendi Ah Ô, cê sabe muito, velho Ah, tá ligado Caralho Ó esse aqui, então Ó esse aqui, então Então, mano, a play Ó Ih Sim, cê, cê Vai normal, vai normal, mano Então, cara Nossa Mano, cê tem 10 segundos, velho Ah, teu Tô brigando Ah, tá Nossa, não Essa daí cê me assustou Eu achei que cê ia perder, velho Ah, tá tranquilo, tá tranquilo Ah Tá, aqui que eu faço, hein Só aqui Não, aí cê descobre, velho Ah, ele sabe muito Ai, eu fui, eu fui Ixi, calma aí, pai Não vai fazer graça aí Tá Ó, do loot, hein Não, foi nice Vixe Ó, Cris, seguinte, mano Agora pode passar lá pro outro Agora o oitavo Ó, só 10% acertam Vou Posso começar o cronômetro aqui Já senti o bagulho Pode, pode Então vou, Dalio, irmão Esse daí Ele tem um segredinho também Mas, mano Cê é esperto Cê vai saber, tá ligado Ah, pode ir Pode, Dalio, mano Ah, cê já pegou o bagulho Nossa, é que cê tá sendo muito torto Ó, ai Então Boa Mano, só dominar agora Só dominar, xará Não, cê não vai errar o domínio Mano Calma, respira Ó Ali, não Debochado Ó, mano Essa daí Vou te falar, tá Essa daí É pegar ratão, mano Só 10% acerta, mano Essa daí, mano Essa daí é difícil, velho Ela é chatinha Já foi 30 segundinhos Relaxa, tem tempo Ai Boa, boa Mano, agora é só dominar Boa Agora é a parte mais fácil Calma Boa Eu tô nervoso, meu Deus Não, foi nice Fez em 40 e poucos segundinhos aí Tá bom demais Ai, gostosinho 8% acerta Esse daí, mano Só vai Essa daí eu acho que, mano Se tu não pegar de primeira Cê se c***ou, velho Hum, mano Ah, ô louco Essa curvinha aí mata Essa curvinha mata Mano, é curva Curva fechada, pai É de rali, tá ligado? Tá, é, tá, é Ah, não Não, não Não, é só ir tranquilinho Tranquilinho, tranquilinho Tranquilinho Mano, cê foi o único Que fez por esse lado, velho Agora é 8% 8% dos players E esse daí é difícil, mano Esse daí eu confesso Que, mano É chatinho de fazer Ô, louco Nossa, que é isso? Nossa Cê c***ou ali, velho Cê foi na risca Tá, foda é o bounce disso, ó O problema era esse Não tava sabendo nem aquele bounce Jogou bem, jogou bem Só 8% acerta Mano, daqui pra frente É complicado Mano, é só tiro Porra de bomba e ó Já comecei Pode dar Não, eu quero saber aí Quem já conseguiu Esse desafio inteiro aí Mano, então Só posso revelar no final Tá ligado Mas pode dar ele aí, mano Comecei aqui Marcha Vamos ver como é que vai ser Ó, mano Esse daí ele parece Meio esquisito Mas dá Cê, acho que cê vai entender Essa aqui não Pegou, pô É isso Tá, essa aqui foi isso Tá, esse aqui Nossa, mano Eu achei que cê já achou o bounce É, eu já falei Domínio, paz não é Mano, agora Mano, essa daí é uma Que tem que ser muito rápido, mano Só 8% acerta Entendeu, entendeu? Mas Boa, boa A lógica ali Nem, tipo Nunca imaginei Que ia ser pelo outro lado Então, é Esse que é o É a pegadinha do bagulho Cara, só 5% acerta Esse é difícil Ó, reseta Pode começar Tá valendo Bora Ei Mano, esse daí Eu vou te dar uma dica Espero que o carro caia um pouco Aham Entendeu? Você pega os bagulhos Muito rápido, mano Tá ligado, né? Mano, eu não vou te dar dica não 5% dos players Acertam esse próximo chute Nossa Esse daí é difícil, velho Cara Que isso? Vamos ver se tu pega o esquema Do bagulho Pegou, pegou Pegou o esquema Tá lá Nice Nossa, eu sou muito craque Nossa, boa, boa Esse aí Você já entendeu? Você já entendeu Esse aí? Então, é o seguinte, mano Só 5% Já pode dar Mano, já comecei aqui Eu quero ver o que Que você vai aprontar Pra nós Ó, cê pegou Isso aí é chatinho Mano Ah, mas cê entendeu, né? Ó Ó Mano Não, não Essa daí sempre me surpreendeu Parabéns Cê vai entrar na décima E o bagulho começa a ficar louco 5% dos players acertam Que porra Não, essa daí Se tu começar Se tu resetar e ficar parado Teu carro vai ficar caindo Aí tu espera ele cair Tá ligado? Mano, eu tô ansioso, velho Já foi um minuto, velho Ai, não se pega Mano Ai, Jesus Ai, domina Ai Mano, é só fazer Boa Nervoso Ô, essa daí foi quase Foi da risca Acho que ela vai pegar ali no Negócio desse em mim aqui, né? Cipá Cipá, vamos ver No, vai sim Ela, mano Ó Ah, ele é esperto Nossa, ele sabe muito, velho Não sei Ó, tem pela bet Que dá pra fazer, tá? Uma dica Ah, tá tranquilo Demais Nossa, mano Eu tentei ludibriar ele Mas não deu Mano, agora é 3% Dos players acertam Tá Pode ir, vai Nossa Que que é isso? Caramba, calma É difícil, velho Essa daí cê tem que E ter a malícia ali Do bagulho, velho Malícia, mano É só fazer isso aqui, velho Nossa, senhora Ele é muito bom Essa daí, assim 3% dos players Mas Eu acho que cê vai pegar Rapidinho essa daí Pode começar, velho Tá, só vou testar aqui Se eu testar ali na hora Olha, sabe Boa, boa Caramba Não Cara Não Não, diferenciado Ah, nossa Não, cê foi esperto Quase Pior que esse jeito Cê tá fazendo ele diferenciado, velho Ué Não é assim? Então Tem um outro jeito Que quando Por exemplo Sabe quando cê tá caindo Quando cê reseta Se tu não mexer Cê vai cair de frente pro gol É só cê correr na direção do gol Mano Ó, essa daí Eu acho que cê não vai ter tanto problema Eu tô começando tanto Então Mas é que o intuito não é tu pegar na back Tá ligado? O cara tá ficando louco já Então Nossa, foi boa Foi nice Mano, só levar pro gol Vai que tá acabando o tempo Nossa Ah, se tu é engraçado Cara, é difícil Pode dar Mano, esse daí Esse daí é difícil, tá? Olha que safado Ele quer Ah, não Mano Que bicho cagado Velho Mano, não Cê é muito cagado Véi Cê faz de um jeito Olha que filha Um Que que Viado 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 Eu só fui pra frente Mano, essa daí É a 12 É a penúltima Só 1% tá certo Vai, pode dar Eu quero ver como é que cê vai Desenrolar isso aí Oi, ó Já ficou impressionado Ô, no Calma aí Não, ó Mano Se tu não conseguir passar Essa daqui Eu vou te contar Dá muito tempo Ah, não Você vai conseguir Mano, é que cê tinha resetado Uma hora que o chute Apulgou, hein É demais Mano, agora Essa daí Só 1% acerta Mas foi, já foi Você foi Ah, que bicho cagado, mano Esse daí Vou te explicar um bagulho Esse daí é impossível Você acertar Esse é impossível Você acertar Ué Esse daí Você pode tentar Por uma hora Se quiser Mano, te dou o tempo Que você quiser Você não vai acertar Tá bom Esse aí você não acerta Fica tranquilo Oh, no Não, esse daí você não acerta Esse daí, viado Eu juro por tudo Se você acertar esse daí Você cala a minha boca, velho Mas dá? É possível mesmo? Não, é possível Mas é impossível, tá ligado? Tem que ser muito nerd Não, relaxa Ah, não Esse aqui Esse aqui Mano Mano, esse daí é difícil, velho 0,003% das pessoas acertam esse chute, velho É Quem que contou isso aí? Mano, então O IBGE fez uma pesquisa aí, mano Cara, é pior que você já Já estourou todos os dois minutos, velho Já estourou aí, já, né? Já estourou, mano Infelizmente você não conseguiu concluir, tá ligado? Não, mas é isso aí, pô Mano, você jogou bem Valeu, valeu E é nóis, mano Não, essa daí é impossível Essa tu não acerta Essa daí eu te dou 10 minutos se tu quiser, mano Te dou a eternidade inteira aí, velho Ai, peguei a visão Mano, essa daí é impossível Tipo, é realmente impossível, velho Mano, já foi um minuto e meio, velho Tem 30 segundos Nossa Quase peguei, quase peguei Ó, já estourou o limite Já era Já era? Calma, última Você perdeu Valeu Não, mas ó, velho Você foi muito bem, velho Você foi muito bem É, eu não esperava ir tão bem assim, mano Seriamente Não, mas GG, Janzão Tamo junto aí, tá ligado? Tamo junto, parceiro Mano, então eu quero ver você fazer essa daí, tá? Essa daí Olha, eu não vou nem botar o cronômetro Porque, assim Foi mal aí, Cris Mas eu sei que você não vai conseguir Essa daí Sabe qual é a porcentagem dos players? Ó, pesquisa feita pelo IBGE, mano 0,003% dos players conseguem Ó, caro Ele quer Ele quer fazer o bagulho diferente Mano, eu só consegui Só encostar na bola Você já, já ganha, velho É, tá ligado Não precisa nem Nem levar pro gol, velho Vai, revela lá Não, calma aí Falta 40 segundos Ah, vai tentando aí É sem conto no Pix Na hora, velho Não tem choradeira Nem com o Speed Flip Dá isso aqui, velho Ó, já que acabou o teu tempo Mano, um cara O cara fez esse treino Ele deu 100 dólares Pra quem conseguisse concluir ele 100% O cara que conseguiu concluir esse treino Sabe a quiminha que tem ali Que tem uma rampinha? Essa daí? Então, você vai Speed Flip Passou o Wave Dash E eu acho que dá um Zap Dash depois É É É nessa aqui Nossa É que, mano, é muito difícil Você tem que acertar o bagulho Tá ligado? Não, mas GG, Cris Já acabou o tempo aí Você já perdeu Duas redas Xará Não, relaxa Enquanto eu finalizo o vídeo aqui Você pode ficar à vontade Tentando aí Não tem problema não Mas, mano, é isso Muito obrigado Pra aceitar o convite aí Tá ligado? Ó, jogou bem Tá, essa daí Você não vai acertar Essa daí eu te dou Tempo infinito, mano Mano, essa daí É tipo, é muito difícil Não tem a ver com o Speed Flip não, né? Mano Sabe qual que é? Quando o cara acertou Teve um maluco que acertou Quando você reseta o chute Você não pode ir bustando O negócio que você tá fazendo Tem que esperar o carro cair E isso aí, no chão Aí você vai Só que aí você tem que acertar Um Speed Flip e um Zap Dash Aí nesse cantinho Tá ligado? Ah Você tem menos de 30 segundos, velho Eita Vai, última chance, velho Depois dessa é tua última chance Vai, velho É agora, hein? Nossa Não, mas GG, mano Mas, mano, mas isso é difícil Que alguém conseguiu? Pior que ninguém conseguiu, velho Essa daí todo mundo travou, velho Não, mas GG, ô Lutzão Não, você jogou bem, mano Você não perdeu nenhuma vida Oxe, pai Nice demais, parceiro Ah, paizão Tô reto tudo da Fima, irmão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau